Olá, o que o mercado espera do profissional do setor de beleza nos próximos 10 anos? Para responder a esta pergunta e atender as novas demandas do mundo do trabalho, o Departamento Nacional do Senac realiza até 30 de novembro o Fórum Setorial de Beleza, comitê consultivo integrado por profissionais atuantes nas ocupações de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, maquiador, design de sobrancelhas e cílios, podólogo, manicure e pedicure. Baseados em uma metodologia de escuta que possibilita o diálogo entre o Senac e o mercado, os fóruns setoriais reúnem profissionais, associações de referência, sindicatos, meio acadêmico, centros de pesquisa e inovação. São espaços de referência para debater as profissões, fazer networking, redes de relacionamento e compartilhar experiências e percepções, permitindo uma visão estratégica sobre o ambiente de negócios. Para o Senac, os perfis profissionais determinados durante os fóruns são insumos importantes que colaboram para a atualização e o desenvolvimento permanente dos itinerários formativos dos cursos que a instituição oferece nos 26 estados e no Distrito Federal. Os profissionais do setor de comércio de bens, serviços e turismo podem fazer parte da construção do futuro da educação profissional. Para isso, basta registrar interesse em participar dos próximos fóruns setoriais no site. Fóruns setorial.senac.br